O conhecimento sem vida de oração, ele não tem peso, ele não tem eficácia, porque o que dá o brilho, não tem autoridade, o que dá o brilho, o que faz a manifestação de Deus, não é apenas o conhecimento, eu conheço pessoas que elas são profundíssimas, tem conhecimentos, mas quando abre a boca, muitas vezes o culto se torna enfadônio, o estudo se torna monótono. O que foi que faltou, se essa pessoa tinha tanto conhecimento? Não estou dizendo que isso é regra, tem as exceções, claro, mas muitas vezes o que faltou foi isso, foi essa vida de oração, muitas vezes o que faltou foi essa dedicação de buscar mais, entendeu? Então assim, eu vejo que a gente estimula muito o conhecimento, mas se estimula e se dá pouco exemplo de oração.